Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia que está começando, louvado seja Deus pela sua vida que clicou aí para ouvir essa mensagem de Deus para o seu coração, muito obrigado porque você aceitou ouvir essa palavra e Deus vai falar com você sem dúvida nenhuma. Como essa palavra pode abençoar muito a sua vida, eu creio que ela também pode abençoar a vida de pessoas que você conhece, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe, manda essa palavra agora, aperta o gostei, inscreva-se no nosso canal e se você quiser ir além e me ajudar ainda mais, clica no link que está na descrição desse vídeo, o link das livrarias Família Cristã. Se você quiser adquirir qualquer produto, você vai ter sempre o menor preço, uma entrega rápida e ainda vai estar investindo em ministérios que pregam a palavra de Deus, inclusive o nosso canal. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Hoje é domingo, dia 4 de outubro de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 7, eu vou ler os versículos 5, 6 e 7. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Aqui está uma passagem intrigante, interessante, que vale a pena você ler inteira essa passagem, para você conhecer essa história fascinante. Abra lá, desde o comecinho, você aí que acompanhou conosco, desde o comecinho do capítulo 7 até o final, e leia essa história inteira. Como o nosso tempo aqui é mais curto, eu quero me ater apenas a dois ensinamentos desse trecho dessa palavra aqui. O que é que está acontecendo aqui? Haviam quatro pessoas, quatro homens leprosos. Naquela época, a lepra era uma doença que só podia ser curada por um milagre de Deus. Não havia recursos medicinais que pudessem curar a lepra. E havia no consciente deles, e no subconsciente também principalmente, a ideia de que o leproso era uma pessoa impura, imunda, amaldiçoada, e a enfermidade era contagiosa. Então havia uma lei que os colocava para fora da cidade, para fora da comunidade, distante do convívio com as pessoas sãs, com as pessoas saudáveis, a fim de que eles ficassem lá até que, por um milagre, por uma providência divina, eles pudessem ser curados. Aí sim, eles teriam que se apresentar ao sacerdote, que faria a inspeção. E o sacerdote funcionava ali também, não apenas como um médico, mas como uma autoridade religiosa, e às vezes até com poderes políticos, para poder admitir novamente a pessoa ao convívio da sociedade. Então, se eles fossem curados, eles se apresentavam ao sacerdote, e então podiam retornar para suas casas, para suas famílias, passear novamente no meio da comunidade. Fora disso, eles tinham que ficar para fora. Agora, como essa cidade, ela estava sendo ameaçada, havia um grande exército dos ciros, que estavam ameaçando invadir essa cidade. Era um gigantesco exército. E então, essa cidade estava fechada, com portões fechados, e os leprosos estavam para o lado de fora, e eles estavam a perigo de morrer de fome. Não havia mantimentos, eles não podiam entrar na cidade para poder recolher mantimentos, para fora não tinha. O que é que eles decidiram? Eles decidiram dar um checkmate na sua vida. Eles decidiram ir para o tudo ou nada. E então, eles resolveram ir até o acampamento inimigo. Naquele acampamento, provavelmente, eles também poderiam morrer, mas havia uma chance deles sobreviverem. E eles foram. Agora, olha que interessante. Quando eles chegam nesse acampamento, ele está abandonado, está vazio. E por que é que está vazio esse acampamento? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. O que é que veio na mente daqueles soldados, daquele grande exército que estava pronto para atacar o povo de Israel? Veio um grande temor provocado pela ação divina, pela ação soberana de Deus. Deus colocou na mente deles um barulho. Esse barulho denunciava, levava-os a pensar que estava vindo contra eles um grande exército. Eles pensaram assim, o rei de Israel conseguiu reforços e agora nós seremos arrasados, então vamos fugir. E eles fugiram. Apenas com o barulho. Eles não viram nada, eles não tinham certeza de nada, mas eles fugiram apenas porque Deus provocou um barulho na mente deles. Um barulho que dizia, que demonstrava que vinha uma grande ameaça contra eles. O que é que eu aprendi aqui nesse texto, nesse pequeno texto? Eu aprendo uma coisa. O poder de Deus de dar livramento aos seus filhos, ele pode se manifestar no invisível, naquilo que não é palpável. Talvez você diz, Ney, mas eu já sabia disso. Mas você já parou para pensar que a solução que você precisa para esse problema que você está enfrentando, não precisa ser materializada. Porque muitas vezes o que nos faz ficar desanimados é que a gente fica sempre tentando encontrar uma forma de sair do problema e a gente fica sempre pensando, mas como que Deus vai fazer? Eu estou devendo isso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa cura. Como é que Deus vai fazer isso? A gente queima os neurônios, a gente fica esquentando a cabeça pensando na solução, imaginando que Deus precisa mover céus e terra para poder então nos dar livramento, para poder fazer alguma coisa a nosso favor. E olha, essa palavra vem dizer para você, Ei, Deus só precisa provocar um barulho no subconsciente do seu inimigo. Deus não precisa nem mover um dedo. Deus só precisa provocar um simples barulho invisível. Deus só precisa liberar uma palavra e tudo será feito a teu favor. Agora, um outro aprendizado que eu tenho aqui que também não é menos importante. Aqui nesse caso, o exército fugiu porque foi sim algo sobrenatural que Deus fez eles pensarem que havia um grande exército vindo contra eles. Mas você sabia que há pessoas que às vezes desistem e fogem das situações e às vezes deixam de lutar pelas suas conquistas atormentadas por pensamentos de derrota? Tem gente que não precisa ver o negativo, não precisa experimentar do negativo. Ela às vezes só no pensamento ela se desestimula, ela desiste, ela fica, ah, mas não vai dar certo, ah, mas isso. Ela nem viu a coisa acontecer e ela já está desanimada só com os pensamentos negativos. Muitos atormentados por pensamentos de derrotas, muitos abandonaram as suas lutas estando a dois passos da conquista. Muitas são as pessoas que deixaram de receber a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória, porque ficaram pensando, mas e se não der certo? Mas e se Deus não fazer? Mas e se isso, e se esse se é algo que às vezes atormenta a mente das pessoas e as faz desistir? Eu venho nesse dia trazer um conselho de Deus para você. Se você depositou a sua vida, a sua confiança nas mãos de Deus, não deixe os pensamentos negativos te atormentar. Pense somente naquilo que a Bíblia te autoriza a pensar. E a Bíblia nos autoriza a pensar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não deixe de lutar, de batalhar pelos seus ideais, pelas suas conquistas, porque Deus pode te dar vitória liberando apenas uma palavra. Apenas uma palavra. E eu quero, no nome de Jesus, liberar uma palavra na sua vida. Deus haverá de fazer justiça para você. Deus haverá de te dar a conquista, a vitória dos seus ideais. E Jesus haverá de ser glorificado na sua vida com o seu testemunho para a honra e glória dele. Vamos orar? Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia. Misericórdia. Nesse momento eu quero primeiro te louvar, te glorificar, exaltar o teu nome, porque o Senhor é bom. Porque a sua graça nos envolve. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E ela dura para sempre. E tu és bom em todo o tempo. O Senhor é bom. Até mesmo nas adversidades. Até mesmo quando as coisas não dão certo na nossa vida. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor é bom. Que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E que o Senhor pode, sim, liberar a nossa vitória. O Senhor pode nos abençoar. O Senhor pode nos fazer sair de um lugar de tormento, de dor, de angústia, de sofrimento. E levar-nos para um lugar de tranquilidade, de refrigério, de conquista, de alegria, de exaltação. Meu Deus, sabendo do teu poder, sabendo da tua majestade, sabendo do teu amor pela humanidade, Eu só posso te louvar, te glorificar, te bendizer. E eu quero apresentar diante do Senhor as causas das inúmeras pessoas que me acompanham diariamente. Pessoas sofrendo na sua família com atritos, conflitos, desunião, desamor. Muitos passaram pela traição, pelo adultério. Outros foram vítimas de mentiras, de enganação. Só o Senhor é que pode curar essas feridas. Só o Senhor é que pode trazer alento, renovo na esperança dessa pessoa. Por isso eu peço, estenda tua mão, toca nela. Que o teu Espírito Santo fale com ela. Que ela possa se ver renovada no seu espírito. E assim continuar lutando, acreditando, batalhando pela sua conquista. Meu Deus, levanta essas pessoas que se sentem prostradas, caídas, desanimadas. Deus, estenda tua mão sobre aquele que sofre com uma enfermidade, especialmente aquelas para as quais a medicina não encontra solução. Mas para o Senhor não há impossíveis. Eu sei que tu podes todas as coisas. Então, ó Deus, estenda tua mão. Vem sarar, curar. Vem, ó Deus, trazer a cura, o milagre nessa vida. E que assim o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, honrado. Meu Deus, que o Senhor possa ser a provisão daqueles que se acham em dificuldades financeiras. Daqueles que estão endividados. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas de emprego, de oportunidades. Que as causas que essas pessoas estão batalhando na justiça possam ser, Pai querido, atendidas segundo o teu propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu possas fazer um grande milagre na vida desses que me ouvem, que me acompanham. Que estão pedindo aqui nos comentários por suas vidas, por seus familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada um desses comentários. São pessoas que precisam de um socorro urgente do Senhor. Faça isso, meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. E que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para exaltar e glorificar o teu nome. E testemunhar a tua grande e maravilhosa fidelidade. Amém, amém, meu Senhor. Eu gravei um vídeo muito especial que eu vou deixar no final aqui para você ver agora. Veja esse vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe, compartilhe, compartilhe essa palavra com muitas pessoas. Deus te abençoe. E compartilhe, 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 compartil